só que já deu temos um passo ou melhor eu dei um passo bem significativo na construção meliponaia como é que ele será no futuro aqui eu fiz uma perfuração no solo 70 cm de profundidade 70 de comprimento e essa parte aqui 50 de largura coloquei pedra concretei nessa parte mais central eu vou colocar um tubo de 100 cm com ferro e concretar com brita em cima eu vou usar uma linha 14 e caibos apenas e telhas ecológicas na sombra do ninho então aqui tem dois metros de distanção do outro são três telhas vou ficar a cobertura de cada telha tem dois metros de comprimento 2,20 cm aproximadamente com largura vai ficar no total mais ou menos de 6 metros quadrados de área coberta e aí as abelhas vou fazer a estrutura depois embaixo as abelhas vou fazer com 2 metros e 30 de altura e aqui tá o ninho que eu falei a planta da índia esse ninho aqui vai servir de sombra até o pé de joar crescer também faço tenho uma ideia de plantar uma outra árvore da catinga aqui do lado para as duas se encontrarem mais rápido fazer sombra eu vou podar no ninho então ninho inicialmente ele vai ser um Eduardo Cunha da vida lembra do ex-deputado federal presidente da câmara dos deputados apesar de que o ninho é bem melhor do que qualquer um parlamentar brasileiro deixa para lá falar de abelhas que é mais interessante o pessoal aí do grupo abelhas do bioma catinga tá aqui o início nesse sábado 2 de setembro de 2017 no meliponária vai ficar aqui numa escola pública de juazio no meliponária vai ficar aqui 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 no meliponária